Muito bem, de volta, de volta com o nosso Abrindo Jogo, esse estúdio aqui eu vou te falar, tem cada camarada que aparece aqui, que eu vou te contar uma coisa, se eu pudesse filmar um intervalo aqui, meus queridos telespectadores, vocês veriam coisas absurdas aqui nesse estúdio, e tão absurdas quanto o nosso diretor de imagens, Bruninho, está aqui no meu ouvido aqui, viu André, está dizendo o seguinte, vai subir, deve ser a inflação, deve ser a inflação que ele está falando, e agora não dá, Bruninho, o André foi um dos que mais defendeu que ia subir aqui, enquanto havia chance eu defendia, agora não tem chance mais, acabou, agora só a inflação que vai subir, então está aí Bruninho, o André está falando que é só a inflação, está vendo? Estamos de volta aqui com o resultado parcial da nossa enquete, 42% entende que o ano americano é ótimo, com o título junto melhor ainda, não que sem o título seja ruim, também acho que é ótimo, 24% bom, com acesso garantido, 8% ruim, esse pessoal também sempre tem um do contra, 8% ruim porque não ganhou nada, e 26% melhor que Atlético e Cruzeiro, com certeza também, um ano do América, a não sei que o Atlético venha conquistar o Campeonato Brasileiro, que eu acho muito difícil, enfim, manda sua mensagem para cá no 319-9642-8473, a turma está participando aqui em peso com a gente, tem turma de fora do Brasil, aqui ó, tem mais uma aqui, é, oi, beleza? Como vai? Manda um abraço para nós! Deixa eu ver quem que é o nós aqui, só clicar aqui. Pois é, deixa eu ver, é a Liliane Moura, bom, o celular é da Liliane, porque tem também alguns namorados, esposa aí, que pega o celular da mulher e manda mensagem, é um negócio complicado, mas enfim, está aqui então, mandando um abraço também aqui para, aqui ó, o Cruzeiro está onde merece, a primeira coisa que o Cruzeiro precisa é aceitar que agora é time pequeno, clube grande, mas time pequeno. Abraço ao André, aí do meio de campo, está aqui o André, da Rede Minas também, é, Filipão vai jogar a toalha no fim, pode esperar, Mário Augusto em Portimão, Portugal também ligado com a gente, mas um abraço para você aí, viu, o André, está sempre ligado lá também, é, aqui está aqui ó, Paulinho, não posso participar às vezes, é, participar do, ah não, é, perguntando aqui, não posso participar duas vezes? Pode, pode participar, mandou aqui ó, por onde anda o Dedé? É, que ao meu ver o Cruzeiro fez muito por ele e quase nada obteve de retorno, deve estar ainda tentando se recuperar, né, mais uma cirurgia que ele teve que fazer. Aqui participando com a gente também, o problema do Cruzeiro não é dentro de campo, o problema é da direção. O Sérgio Santos Rodrigues chegou falando que ia fazer acontecer e até agora ele não correspondeu totalmente. Deveriam abrir a caixa preta do Cruzeiro e botar tudo a limpo, só aí as coisas podem melhorar um pouco, mas sem dinheiro, sem milagre, sem chance. Dentro de campo é apenas o reflexo de tudo de ruim e podre que está acontecendo do lado de fora, é o Rafael Luca, está participando aqui também, mandando para a gente, falando dessa situação, realmente o Sérgio Santos Rodrigues, ele brigou muito para que fosse presidente do Cruzeiro, né, porque havia uma tentativa ali de conchavo, de... o conselho gestor levar essa gestão até o final desse ano e aí se tem uma eleição e tal, ele brigou muito, mas eu vejo muito pouco de novo Cruzeiro, eu vejo um pouco de um novo velho Cruzeiro nesse momento, porque o Cruzeiro tem errado muito também na gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Para fechar aqui, ó, Potker, jogador de várzea, fora do meu Cruzeiro, esse Filipão está ficando gagá, caduco, está mais gagado que a minha avó, fora Filipão, leva esse monte de parasitas com você, Cáceres é muito ruim, Machado, fora Léo, fora Marcelo Moreno, Fábio só abre a boca para falar bobagem, opinião do Osmar, do bairro Nova Granada, está cuspindo marimbons aqui. O Léo está nem jogando, o Léo está se recuperando, vai se recuperar nos Estados Unidos uma lesão. Aliás, é uma notícia, né? O Léo está indo para os Estados Unidos agora para se recuperar da lesão na cartilagem do joelho, informação dada ontem pela assessoria do Cruzeiro, né? E ele vai para os Estados Unidos e ele vai custear o tratamento dele nos Estados Unidos, não é o clube. Exatamente, o clube vai só observar de longe aí, esse tratamento está sendo feito, alguns atletas para esse local que ele está indo já procuraram também para fazer essa recuperação, né? Mas vai num momento difícil também, de pandemia, né, o Léo? Os Estados Unidos o bicho está pegando também lá, hein, Léo? Toma cuidado, hein? Bom, vamos falar agora aqui do Atlético, no nosso abrindo o jogo. O Galo está aí, tranquilo, treinando, jogadores se preparando aí para uma folga que o Sampaoli dará no Réveillon de três dias. Dá para a turma curtir bastante a virada do ano, tem que maneirar, segurar a onda, quem sabe, né? Alguns aí indo para a Mangaratiba, não sei se vamos e tal, aquela coisa toda. Tem que segurar a onda, o Atlético já sofreu, inclusive, com o surto de Covid-19 e prejudicou bastante. Mas o Keno é um dos jogadores que melhor tem se apresentado nesse time do Atlético. Aliás, ontem eu vi a números dele lá no SofaScore, né, que é um aplicativo. Escreve Sofa, gente. Score em inglês, né? S-C-O-R-E. É um aplicativo legal de você ter. E nos dados estatísticos do SofaScore, o Keno é o criativo do campeonato. É o cara mais criativo, tem mais assistência, com passes mais decisivos. É o jogador diferenciado do Atlético. E ele também, não de agora, mas tem feito no campeonato uma boa parceria com o Guilherme Arana. E é sobre isso que ele vai falar aqui agora no nosso Abrindo o Jogo. A gente se conheceu muito rápido. É um cara que eu já joguei contra no Palmeiras, né? Ele no Corinthians, é um jogador muito agudo. E cheguei aqui, a gente foi conversando já e a gente concentrava junto também. A gente começou a concentrar junto. A gente foi se entendendo melhor, falava como gosta de jogar, atacar por dentro e por fora. Isso é muito bom para se comunicar dentro de campo. Então, graças a Deus, a gente está fazendo um lado esquerdo muito bom que a gente possa fazer acabar o brasileiro nessa pegada aí. E aí, a parceria tem dado certo, né, André? Queno e Arana caíram de produção agora, junto com o time, nos últimos jogos, mas se pegaram tudo do campeonato, fizeram a diferença, né? Fizeram a diferença e por muito tempo eles foram ali à válvula de escape do Atlético, né? O Arana chegando bem, o Queno sendo um homem de criação ali na frente, o homem que conseguia fazer algo diferente. Sentiram a queda que o Atlético teve recentemente. O Atlético não é o mesmo Atlético de quando começou o Campeonato Brasileiro, no início no trabalho do Sampaoli, mas esse lado esquerdo é sim um dos principais pontos desse time do Atlético na temporada. Ô, Vinícius, é o cara do time do Atlético hoje, o Queno? É, para mim é o principal jogador da temporada. A gente pode aí dividir esse prêmio com o Guilherme Arana, que também jogou muita bola, tem jogado. Mas o Queno, ele é o mais decisivo e não chegou brilhando de uma hora para outra, né? Eu lembro que teve um período em que ele foi bastante criticado e eu falava que, gente, calma, estava chegando de um futebol completamente diferente, precisa de um tempo de adaptação e depois engatou. Só que eu acho que às vezes a jogada do Atlético fica até muito previsível, porque como o Queno, ele costuma ser decisivo, o Atlético aciona ele o tempo todo. Pode até ser uma instrução do Sampaoli. Mas acho que o Atlético tinha que dividir melhor essas jogadas, né? Hora no Savarino, hora no Queno, hora do lado esquerdo, hora do lado direito, porque às vezes as jogadas se concentram muito pelo lado esquerdo, que é a grande força do Atlético, concorda com o André. E aí pensando na próxima temporada, Paulo, acho que o Atlético precisa de mais quenos, no sentido de jogadores mais prontos. Esse ano apostou muito, teve vários jogadores jovens, caros, que podem dar retorno ainda, no caso do Zaratio, do Alan Franco. Mas o Atlético precisa de jogadores mais prontos para a próxima temporada, e aí não precisa de muitos, não. Contratações bem pontuais, gastar o mínimo possível em jogadores que vão chegar e assumir a titularidade, ou pelo menos assumir essa responsabilidade sem tanto peso, como é o Queno, como é o Vargas, por exemplo, que é um jogador pronto. O próprio Guilherme Arana, apesar de jovem, já o considero pronto pela passagem que teve pelo Corinthians. Então não precisa contratar tantos jogadores. Contratar menos, só que com mais assertividade. O Alain, o Alain, o Alain, a gente chama de Alain Franco, rapaz. O Alain Passos, o Vinícius falou de Alain Franco. O Alain Passos, mas aí será que os mecenas, que estão bancando o clube hoje, a verdade é essa, estão dispostos a trazer jogadores prontos? Porque, por exemplo, o Queno, me parece que não foi dinheiro do Rubens Menin, pelo menos a informação que trouxeram é que o Atlético está bancando essa contratação. Será que eles estão querendo trazer jogadores mais prontos ou preferem investir em jovens para colher o fruto, o fruto financeiro lá na frente? É sempre fácil a gente poder falar do dinheiro que é dos outros, né, Paulinho? Então, assim, vai depender da boa vontade, da disponibilidade financeira de continuar investindo. Só que de jogadores jovens, promissores, que podem dar retorno, como você e o Vinícius já citaram, o Atlético já está cheio. Você já tem Savarino, o Alain Franco, o Zaratio, o Guga, que ainda se aposta muito, o próprio Arana. Eu até classifico o Arana como a melhor contratação e o Queno como o melhor jogador. Acho que dá para separar essas coisas, porque o Arana, além de tudo, é uma contratação que chegou para resolver um problema crônico de lateral esquerda, que vira e mexe o Atlético tem, e ainda pode ser vendido. O Queno, não se trabalha com essa possibilidade de venda, pode até ocorrer voltar para o Oriente Médio, mas não é muito o objetivo com a contratação e é um cara que chegou para resolver. Mas está faltando mais jogador como ele. Acho que tanto para atuar do outro lado, pelo lado direito, mas principalmente para atuar como meia, como uma opção de jogadas pelo centro, porque o Atlético começou a ficar previsível, porque joga sempre a bola lá para o lado esquerdo, o Queno faz aquele cortezinho e cruza na área. Por que as jogadas da esquerda dão mais certo que a direita, na minha opinião? Porque o Queno é um jogador já mais preparado, já mais vivido no futebol que o Savarino e mesmo fazendo aquele corte que o zagueiro sabe que ele vai cortar, vai jogar a bola para dentro ou para o meio e fazer o cruzamento, ele varia nesse tipo de cruzamento, ora por baixo, ora no primeiro, no segundo pau. O Savarino tem repetido muitas jogadas e caiu tecnicamente. O Queno participa muito do jogo, se entrega muito, tenta muito e por isso às vezes erra. Mas você percebe a paciência do torcedor maior com ele, porque quando ele acerta também normalmente é decisivo para os gols que o Atlético tem feito. Mas caiu também de produção como um todo o Atlético e assim, se não contratar, ano que vem vai ter que contar com uma evolução coletiva geral, porque senão vai ficar ali nessa posição de segundo, terceiro lugar de novo. Maravilha, estamos chegando ao final aqui. Manda um abraço para o Euler, do bairro Veracruz, está sempre ligado com a gente aqui. Também lá em Matões, no Maranhão, está ligado com a gente aqui, lá no Maranhão. Estão chegando longe, estão chegando longe, André. O Nilson Rocha aqui também com a gente participando e mandando mensagem. Manda um alô para a gente aqui, um abraço para todos vocês aí no Maranhão, também sintonizados com a TV Horizonte. Estamos chegando ao final, obrigado Vinícius. Obrigado Alan Passos, André Cristino. Estaremos de volta amanhã com você no último programa do ano, aqui o Abrindo Jogo, repercutindo a classificação do América, tá bom? Tem reprise hoje, às 11 da noite. Fiquem ligados, espalhem isso aí. Fiquem com Deus. Até amanhã. Fiquem ligados, espalhem isso aí.